Siga a dica e vem comigo! Pessoal, divisão por 5. Siga a dica aí do canal. Veja bem, quando você tiver uma divisão por 5, basta você multiplicar esse valor aqui por 2 e depois dividir por 10. Então, vai ficar da seguinte maneira. 2 vezes 123 é 246. Se você pegar esse valor agora aqui e dividir por 10, você só tem que deslocar vírgula uma casa aqui. Então, vai dar 24,6. Tranquilo, né? Vamos outro. 4.321 dividido por 5. Multiplica esse resultado por 2. Isso vai dar 8.642. É uma conta que dá para fazer de cabeça. Agora, eu vou dividir por 10. Anda uma casa para cá. 864,2. Tranquilo? Pessoal, 342 dividido por 5. Deixe a sua resposta aí nos comentários. Valeu? Está gostando das dicas? Ajude o canal. Deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se. Obrigado. E aí aufanda! E aí